E eu te dou, não vai, não vai, não vai E te respira o ar, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Tem que isso, o amor, está a mar, não vai, não vai Se a parte é de novo, não vai, não vai, não vai Se a parte é de novo, não vai, não vai Se a parte é de novo, não vai, não vai, não vai Se a parte é de novo, não vai A CIDADE NO BRASIL